Música Por que as pessoas que você desejava que fossem salvas ou que tivesse a fé que você tem, a dedicação que você tem, a sede e fome que você tem, e você pode ter um excesso de preocupação por elas ao ponto de o seu coração ficar fechado e você já não receber o que era seu por ser preocupado com pessoas que não querem receber. E na tentativa de procurar salvar os perdidos, é possível que você também fique perdido. Por exemplo, a irmã de Zeba com o marido estivesse aqui consigo ouvir a palavra, tal, tal. Mas está a ver? Essa é a preocupação. Ele prometeu que iria vir comigo e eu queria hoje que o pai orasse para ele, mas está a ver? Ele não veio, ele disse que vinha hoje. Até hoje de manhã às seis e meia, ele disse que vinha, não é verdade? É, todos os dias eu grito isso. Até hoje saí de casa a discutir com ele e eu disse, Meu Deus, por que você não aceita Jesus? É isso, é o que estou a dizer. Então, aí, você sente aí e fica, o culo está a decorrer, a palavra está a vir, porque você não está recebido, está preocupado com o Magírio, ele devia estar aqui, ele... E o que acontece? Você vem cá, seu coração, você não recebe nada, porque está preocupado com pessoas que não estão preocupadas com a causa. Então, há um nível na vida em que você deve decidir fazer como o Lorde fez. É isso que eu queria ouvir de Pai só. Como? Era isso que eu queria ouvir só de Pai, me dizer qual é o meu caminho, Pai, porque eu não posso deixar Jesus. Eu não posso deixar Jesus. Não é, irmã, não pode e não vai deixar aí. Obrigada, Pai. Porque você está sábado. Aleluia. Você sabe quando você é um nadador, um homem nadador? Eu disse isso porque estou a ver a preocupação de muitos irmãos. Você sabia que há outros até que não vieram ao culto hoje, porque a pessoa com quem deviam ouvir decidiu não ouvir na última hora e mudaram de ideia. Imagine que você seja um nadador profissional, uma nadadora profissional. E você entra na água para salvar pessoas. Normalmente, tem aquelas pessoas que querem ser salvas. Então, você diz, pega aqui na minha mão. Ele segura a sua mão, você as puxa, nada com elas, coloca-as no barco. Puxa-as, nada com elas, coloca-as no barco. E quando você descobre que está a dar a sua mão, e a pessoa que está na água não quer sair da água. Ele está agarrado a você pelo pescoço, está a entrar consigo lá na água. Aqui já... Aqui já não é uma questão de tentar salvar alguém da água. É questão de você tentar se livrar da pessoa, para você poder nadar e sair, para onde ir todos os dois. Come on together. Ah, é. Estão a pegar aí atrás, gente. Uma coisa que vocês nunca pegaram no coração é que a salvação nunca foi coletiva. Sempre foi individual. Por exemplo, vocês sabiam... Eu costumo sempre dizer, se eu tivesse que vir cá por causa de uma pessoa... Jesus foi para... Aquele tanque de Bethesda. No João 5, quando ele era em casa. Não é o tema de hoje, não. Havia muitos doentes. Aquele era um alpendre com cinco portas. E colocavam pessoas cegas, mancas, mares, paralíticos. Todo tipo de doença. Todo mundo esperava para o anjo descer. E o anjo mexia nas águas. Quem entrasse primeiro... Ficava bem. Mas havia um homem que estava lá há 38 anos. Agora, diga-me uma coisa. Jesus... O ministério dele durou 33 anos e meio. Isso quer dizer que Jesus fisicamente, quando esteve na terra... Só esteve na terra... Por 33 anos e meio. E se ele encontra este homem... Que está há 38 anos naquele lugar. Quer dizer que Jesus fisicamente... Nasceu e veio a este mundo... Enquanto o homem estava lá e não recebia nada. Há esse tipo de pessoas na vida. Eu devo poder usá-las para te distrair. Até perderes o teu foco na vida. É por isso que quando tu nasceste, se te lembras... Nasces sozinha. Mesmo... Mesmo... Mesmo os... Os gêmeos... Nunca nascem ao mesmo tempo. Há um sempre que vai... Sair primeiro, depois o outro há de vir. Então... A coisa mais importante... É você estar bem com Deus. Legalizar a sua relação com Jesus. A sua relação com Jesus... É muito chave. Porque vai determinar... Onde você estará eternamente. Por exemplo... Naquela situação Jesus socorrou... Um homem foi embora. Você imaginou... Imagina que eu viesse aqui no culto... Hoje... Diante de vocês todos... Se eu chegasse para orar... Para uma pessoa ir embora. Vocês sabiam que se eu fosse outro homem de Deus... Podia surgir uma certa insatisfação... A tristeza... Por não ter orado por todos. Claro que eu quero orar por todos. Mas sabe... A tristeza seria maior para quem? Para vocês... Não para mim. Porque diriam... O homem de Deus veio... E se orou para aquela irmã... E foi embora... E não orou por nós. Mas Jesus foi a um sítio... Quando havia molidões... Havia doentes que estavam lá... E orou por um... E foi-se embora. Por quê? Porque nem sempre... Nós somos enviados para todos. Por exemplo... Vocês sabiam que eu posso estar aqui hoje? E fui enviado... Só para uma irmã... É possível... E eu como profeta... Ok... Eu sei... Quem de vocês... Está realmente... Para quem fui enviado... O maior erro... É tentar... Forçar... Pessoas... Que não estão a ir consigo... Ao mesmo destino... E você acabar... Perdendo o foco... Porque quando Deus vai falar consigo... Você não há de ouvir... Porque você está preocupado... Em gritar para outras pessoas... E quer ponto? Jesus disse... Havia muitas viúvas... Em serrepto... Mas a nenhuma delas... Por favor Elias foi enviado... Excepto aquela... Uma... Imagina... Três anos e meio de fome... O homem de Deus... Está ministrado para uma mulher... Umas... E tem muitas... Estão lá com fome... Eu posso ter sido enviado... Hoje por exemplo... Para uma irmã... Ou para uma irmã... Você não precisa explicar? Como é que eu posso provar... Que eu fui enviado... Para uma pessoa... Ou duas pessoas... Ou mais... Ouviu o que aquela irmã disse? E se você queria ouvir essa palavra... Ela veio cá... De escrever uma palavra... Você sabia que... Do ponto de vista daquela irmã... O culto dela já está completo... Ok? Mas eu... Posso ficar aqui... A pregar... Cinco horas... Nove horas... Para pessoas erradas... Agora que... A palavra de um pai... Uma... Só é suficiente... Eu me lembro... Jesus teve um problema... Com religiosos... Pessoas religiosas... Pessoas religiosas... São muito perigosas... As pessoas mais perigosas... São religiosas... Não espirituais... São religiosas... As pessoas mais difíceis... São religiosos... Porque pensam que... Sabiam alguma coisa... Na cabeça deles... Eles não sabem nada... Eles falam... De um Deus... De quem leram... Mas que nunca tiveram... Experiência com ele... É com isso com Jesus... Por exemplo... Jesus... Em Nazaré... Na terra onde ele... Tinha sido educado... Cresceu lá... Não pode fazer... Muitos milagres... Não pode... Tenteu... Mas não pode... Mas quando vai para... Genezaré... Ele já ouve... Acerca dele... E manda-nos chamar... Os doentes todos... E dizem... Não queremos oração... Só queremos tocar... Na tua roupa... E todos foram curados... Everyone... A coisa que me faz... Ficar alegre... Hoje... É que eu sei... Que fui enviado... Para alguém... Hoje... Eu sinto... Felipe... Em casa... Sem palavra de Salvador... Felipe... No... Atos... 8... Ele é enviado... Aliás... Ele... 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 Ele se encontra... A pregare... Em Samaria... E coroa... Muita... Muita... Alegria... Outra... E houve... Grande... Alegria... Multidões... Que ele libertou... E coroa... Mas... O Espírito Santo... Diz a ele... Para ele sair de Samaria... Para ir... Se ajuntar a um carro... Estava lá... Un Africano... Éthiope... A palavra éthiope... Significa... Preto... A premissão... A premissão... Estava lá... Un Preto... Provavelmente... Comer... Eu... Mange... Que... Eles são meio canegos... Eles têm cabelos... Assim... Meio... Caracolados... Depois... Atendendo pela outra... Vocês conhecem... O primeiro Ministro... Da Etiope... O ministro atual... Éthiope... Ou lembrar... A cor dele... Onde perceberam... Que é o Etiope... E... Ele é enviado... Para orar... Para ministrar... Para esse homem... Um homem... Para ficar com o homem... Ele sobe... Naquela carroça... Que chama aquele homem... É somente... Quando ele... Ministra para este... Um homem... Que ele experimenta... O que nos permite... Com a multidão... O homem é batizado... E volta para a África... Aliás... Foi o homem... Que trouxe... Em África... O Evangelho... Primeiro... O primeiro homem... Ele era... Mordomo... Da Rainha de Candace... Era gestor... Tipo... Um empregado... Maior... Supremo... Geria a casa... E a propriedade... Da Rainha... Era mordomo... Ele era... Um eunuco... E quando isso acontece... Filipe é... Arrebatado... E se encontra... Em Azul... Numa outra cidade... Ele experimentou... O arrebatamento... Quando ministrou... Para uma pessoa... Para quem disse... De enviar... Mas... Na mente dele... Ele ficou satisfeito... Com as curas... Milagres... Que operou em Samaria... Este homem... Não é curado... De uma doença... Não há demônio... Ele expulsa nele... Para tudo o que ele quer... É... Eu tenho... Este livro... Aqui... Mas eu não estou... A compreender... Mas eu quero conhecer... Esse Jesus... Agora... São esses... Cujo coração... Palpita... Quando ele é de culto... Amém... Agora... Os outros... Dizem... Hoje estou bem... Não vou... Eu vou... Quando estiver mal... Então eles... Oram para a igreja... Como S.O.S. C.E.V.A.S.O.S. Como fôssemos bombeiros... Claro... Nós somos bombeiros... Em algum momento... Mas a nossa vida... Não era ser bombeiro... Também somos uma escola... Somos uma família... Somos um hospital... Eu vou... Segura!